Boa noite pessoal começando aqui mais um fechamento no alvo e o imóvel fechou hoje zero zero alguma coisa né 064 deixa eu ver aqui quanto é que fechou eu não vi aqui ó falei que o mercado é andar hoje de lado 062 com 112 mil pontos volume 21b22 tá bom de volume mas com aquela briga feia porque eu disse que a gente teria aí é o mercado é andar de lado por causa do a super quarta manhã né e aí me surpreendeu assim um pouco mais do que esperado né na análise já tinha falado tava dando aqui viés de alta para ir para a itube 4 né fechou 3 e 32 é bradesco 2016 já vai dar entrada bpac itausa bbas3 b3 que eu tô com a cor aqui é subiu e foi esse setor aqui que carregou hoje o imóvel senão teria fechado negativo ou bem próximo bem mais próximo de zero então é amanhã a gente talvez também ande de lado tenha o fed né é daquele repique para cima ou para baixo quando sai a taxa e aí depois tem a fala do fern a fala do fern que é o que fed né porque o mercado acaba interpretando de uma de uma forma e vem o pau é fala uma merda né e aí a gente no outro dia tem a realização da realidade mas assim como vem dizendo né gente tá começando a descolar eu falei que a gente é descolar a gente deve começar a descolar do resto do mundo até porque enquanto lá tá entrando na recessão a gente tá começando a sair nossas taxas e vamos ver amanhã se vier zero amanhã é do nosso banco central aqui o varejo deve porrar para cima só que amanhã é o banco central soltar a taxa de juros só depois que faz pregão bom então é na quinta-feira aí vai dar porrada no varejo tá se for se for zero mas não me espantaria se for zero 25 da porrada também porque a gente sabe que não tem como o banco central sustentar essa taxa de juros altas do jeito que tá sendo que a gente já tá aí já com três meses de deflação praticamente então é cena de próximo capítulo vamos esperar aí os próximos acontecimentos mais mais as perspectivas são boas e aí a gente já começa aqui com o ibov mas antes de começar a gostaria de pedir a vocês não esquecer de me seguir aí no canal por favor é e dá aquela curtida esperta aí tá bom é e vamos ver aqui a o ibov hoje fechou quase lá perto dos 113 aqui nos 60 minutos tá a gente tem que romper aqui esses 113 mil para gente seguir continuar seguindo a gente tem aqui no diário vamos dar uma olhada aqui no diário ó aqui no diário a gente tem esse esse 114 alguma coisa e depois aquilo que eu quero romper aqui 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 eu quero que que rompa né é os 116 400 aí a gente já vai para o alvo lá de 122 mil e pouco tá então assim esse rompimento aqui de 113 vai ser importante beleza vamos ver aqui petro o petro lá fez aquele esse movimento que eu desenhei né falei se seguir se romper aqui sim aí eu falei isso no viés de mercado se romper 31 5 6 sobe caso não vai fazer o pullback e volta a subir e amanhã acredito que amanhã a gente deva vir aqui nos 30 31 5 6 tá é frio continua aí eternamente nesse nesse nessa consolidação precisa romper aqui 29 16 tá para na compra não dá para comprar para vender agora tá vegue bonita fez um pulbequezinho começa a subir rumo ao 31 65 aqui romper 31 65 a gente vai ter um alvo em 32 8 3 tá minha cabeça aqui para ver a continuação de subida é bradesco quase rompeu aqui é o 20 04 né na verdade é o rompimento eu considero após né uma bradesco da máquina nascer aqui em cima e aí a gente vai ter aqui uma outra resistência e 20 89 mais ou menos tá vamos ver aqui no gráfico no dia não 60 minutos lá fez um dois três cinco aqui a quinta onda né que eu vim contando aqui de trás é a quinta onda tava aqui ó 20 89 bateu no meu alvo é hoje mesmo a gente pode fazer um pulquezinho saudável e depois voltar a subir tá o banco do brasil mesma coisa fez um pulque com subir o alvo lá em 41 40 deve continuar subindo tá é agora continuar subindo aqui para 41 42 rompendo aqui vamos ver 41 42 vamos ver se dá para gente entrar numa compra é dá dá para gente entrar aqui ó rompendo aqui a gente é entra aí com uma corre banco do brasil prestem atenção em já falei ó de banco de bradesco de banco do brasil agora vamos para youtube olha youtube deu entrada é ontem ou hoje também rompeu aqui já bateu nos meus dois alvos tá é deve continuar subindo não tem aqui chover ó já passou não tem mais resistência agora aqui é só subida cadete número 7 1 por toda paciência com subidaabilir 1 e depois a gente vou botar aqui nichatosh устался o geral a descobrir e já que a gente tava aqui YouTube vai continuar seguindo a subir não tem aqui o que dizer né eu posso até traçar vou traçar aqui mais um alvo aqui pelo diário cadê Fibonacci aqui vou botar aqui fazer mais ser mais conservador alvo lá em 2977 tá chover aqui é também colocar aqui para ele ficar só no diário para não ficar é aparecendo no gráfico de 60 minutos depois eu vejo é o alvo tá aqui ó 2977 deve continuar subindo aqui validando também pelos 60 minutos vale 60 minutos precisa romper aqui o 6990 mas mas temos aqui um 72 38 talvez dê para fazer um daqui até aqui mas é mais arriscado tá eu prefiro ir nas mais fáceis agora até porque o dinheiro tá curto tem que nas mais certeiras de que não tem eu não tenho espaço para ficar errando agora é ggbr também das que deve continuar subindo para vir aqui para 24 70 mais ou menos tá tem bastante suporte o rock estão animados aqui deve dar um suporte aqui uma força adicional para continuar subindo tá é janela restaurar o cara tá tá brabo em a beleza e é aqui os em minas né ainda tá lá aquele ao ver aqui no meu alvo agora tá aqui viajando aqui nesse fundo de 7 e 83 mais ou menos se subir vai ser a coisinha assim peteleco aqui 72 para voltar para cair aqui porque com esses rocos aqui não tem muito espaço para subida não csn vem aqui também de novo no vem aqui no suporte e daqui pode voltar a subir tá tá aparecendo aqui quer fazer uma corvinha para cima vamos esperar o alvo aqui em 1355 não acho que perde esse alvo esse suporte aqui não então o jbs aquela chatice né não nem pode analisar papel assim compra aqui porra tá difícil mostrar a compra aqui né a companhia se eu fosse comprar eu não compro aqui mas o lugar melhorzinho aqui é quando eu rompei 29 44 tá mas ele foi voltou até que voltou até demais ou é voltou até demais né aqui ó e aqui embaixo e agora segue para fazer aqui o alvo 12 76 tá mas aqui no meio do caminho 12 34 a gente vai ter tá vendo aqui 12 34 a gente vai ter aqui uma resistência de 1.72 que joga para 17 de novo um pouco então fica ligado aí não dá para fazer nada em uma frente tá é bife né fez também esse fez essa esse pullback aqui e agora é segue aí subindo para esse algo aqui de 14 75 mais ou menos tá acho que eu onde papel tem disposição de agora um bom aqui mas frio vai ser só acima de 1553 1553 Magazine Luiza olha lá ó veio não chegou a vir tanto né subiu mais um pouquinho acho que agora deve continuar vamos ver amanhã né pode até vir aqui de novo tá tem acerto aqui ainda pode até vir aqui de novo mais ou mais ou menos em 433 para depois voltar a subir mas minha cabeça de magas para magazine Luiza subida é e é via varejo e também feinha não tá bonita mas os roques viraram aqui para cima acho que me dá aqui um mal tinha aqui vamos ver mais se passa aqui desse 32 para chegar aqui em 332 tá vamos ver e tem que chegar aqui em 332 se chegar aqui negócio começa a ficar bom rompendo aqui fica melhor ainda e os americanos e é tá aqui na ponta da agulha para dar porrada para cima mas tem que romper o 1866 tá e não dá para comprar agora o cielo mesma coisa tá na ponta da agulha mas precisa romper o 624 não dá para fazer nada agora nem compra nem vendo tá Bova 11 porra lá ó tá vendo 108 e 85 tá indo bem falta romper aqui 109 e 06 para depois romper esse essa resistência de tupo mas acho que passa direto aqui e segue por 111 e 80 b3 bonita tá quase chegando aqui no alvo 1433 mais ou menos se passar aqui por 1453 ótimo porque aí vai vim vai vim até aqui ó e até 1706 tá então vamos ficar ligado aqui nessa resistência aqui de 1453 tá bom é isso pessoal muito obrigado aí obrigado pela paciência obrigado ter assistido esse vídeo espero que tenha aprendido algo mais amanhã estamos de volta tá bom valeu gente um abraço